Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra você o meu kit de slime. Daí vocês querem ver? Se vocês quiserem ver, vocês deixem aqui nos comentários. E se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá bom? Então vamos começar mostrando com a cola. Olha pessoal a cola. Também tem esse ativador. É cola transparente. Cola transparente. Ativador. Eu vou dar aqui alguma cola, que não precisa pôr essa cola aqui, ó. Que já é uma cola com cor. Espuma de barbear. Ó, sai bem aqui. A gente também tem esse daqui, ó. Uma tinta. Cola. Tinta cola. Esse rosinho aqui. Também é cola transparente. E esse amarelo aqui, que também é igual o rosa que eu falei agora. Esse também é o rosa. E também, esse daqui é uma tinta. É cola com tinta. Cola com cor. E esse azulzinho aqui, também é cola com cor. Também tem esse daqui, que parece um transparente. E esse daqui, tá escrito aqui, é desativar. Desativa. 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 Pra quando o slime estiver duro, daí a gente colocar uma gotinha e já vai desativando um pouquinho. Ó, também tem esse, igual esses outros aqui, ó. Tem barilha de isopor verde, que eu peguei agora. E tem essa branca, barilha de isopor também. Esse daqui, eu não sei. É a tampa pro ativador. É a tampa pro ativador. Que já veio assim, ó. Coletando e vai saindo. Aí, veio um pacotinho de estrelinhas. Também mais um. Uma bolinha do por rosa. E uma bolinha do por azul. Deu quatro, não ganha muito. Esse kit. Mas tem que passar álcool se vocês querem um kit, tá bom? Ó, também tem glitter. Você já passou álcool, Aline? A minha mãe passou álcool, porque se tiver com coronavírus, já passa álcool. Se não, uma criança pode pegar coronavírus. Ó, também tem esse outro glitter no mundo. E tinta de comer. Vermelha. Corante comestível. Corante comestível. Esse também é corante comestível. Esse também é corante comestível. Daí, ó, mais um pacotinho de estrelinhas. Que eu adoro as estrelinhas. E mais um glitter azul. Também, ó, tem umas escrituras. Instruções. Instruções. De ler. Ó, também dá aquele slime. Isso aqui, ó. Tanto criança está fazendo. Daí, eu fiz um slime. Vocês querem ver? Ó, deixa eu abrir aqui. Olha que legal. Com bolinha de zôpão rosa. E esses estrelinhas aqui, ó. Esse também. Que está bem aqui, ó. Isso aí. Então é isso. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau.